Pô, vó, a gente vai sentado aqui, ó, o Bebel aqui, e o Jeff que nós moçamos aqui, aí a gente vai sentado aqui, aí a gente pode assistir filmes, séries de TV, vai clicando aqui, ó, músicas, vai jogar uns joguinhos, ó, jogos, você pode ler, se você quiser, durante a viagem, leitura, entendeu? Vamos clicar aqui, ver o que acontece, vai voltar, aqui é som, tá vendo? Vamos ver o filme que a gente pode assistir. Vai, clipei, encanto, vamos explorar o filme, minha família de mal, meu Deus, Kings, Godbusters, Godbusters, vamos voltar lá, vamos ver, séries de TV.